Sejam bem-vindos ao Nerdologia! Eu sou Guilherme Briggs e hoje vamos entender como tirar energia do lixo. Não é porque terminamos de usar algo ou porque sobrou um resto de comida que o lixo não tem mais nada a oferecer. Entre outras coisas, ele pode ser uma ótima fonte de energia. A matéria feita pelos seres vivos ou matéria orgânica sempre tem energia. Energia que veio, na maioria das vezes, do sol. Quando uma planta faz fotossíntese, ela está usando a luz do sol para combinar o gás carbônico dissolvido no ar com a água do solo para fazer moléculas orgânicas. Se você pesar o solo seco de um vaso onde uma planta cresceu, verá que muito pouco mudou. Isso porque a matéria que forma a planta veio da água e do ar. Daí em diante, animais usam a matéria que as plantas acumularam para crescer. Ou a matéria de outros animais que comeram as plantas. Ou animais que comeram animais que comeram plantas. Você entendeu? Essa energia está armazenada principalmente na forma de ligações atômicas, especialmente entre átomos de hidrogênio e carbono. Por isso, chamamos esse tipo de moléculas de hidrocarbonetos. Elas vão das mais simples, como as de gases com alguns carbonos, até moléculas enormes e complexas, como a da celulose e a da lignina, que formam a madeira. Quando fermentamos o açúcar da cana para produzir álcool, por exemplo, estamos fazendo o processo inverso, contando com fungos amigos para quebrar algumas das ligações dos hidrocarbonetos e decompor essas moléculas em álcool. Ao queimar o álcool, estamos terminando de desfazer as ligações entre o carbono e o hidrogênio e fazendo novas ligações deles com o oxigênio. Assim, produzimos gás carbônico, água e liberamos a energia que as plantas acumularam. Os restos de plantas que um agricultor não usa mais, ou restos de comida e lixo orgânico que produzimos, ainda tem muita dessa energia contida. Parte é aproveitada por fungos e bactérias que também fermentam e quebram ainda mais os hidrocarbonetos, formando cadeias bem menores. No gás metano, por exemplo, há apenas um átomo de carbono ligado a quatro hidrogênios, que ainda tem quatro ligações que podem ser aproveitadas. Ou seja, uma forma de aproveitar é queimar o gás contendo alto teor de metano em grupos motogeradores da GE e transformar essa energia química em energia elétrica. E isso envolve preparo, claro. Ao contrário de um lixão, onde tudo é jogado sem critério, precisamos de um aterro sanitário. No aterro, o lixo é depositado e compactado em camadas separadas, que favorecem o crescimento dos organismos fermentadores. O metano produzido é encanado e pode ser aproveitado por até 15 anos. Como o cavaleiro do zodíaco, que mesmo caído, ainda tem muita força, com a diferença que não precisamos dar saúra e flechada ou esperar o episódio inteiro para ver a ação acontecer. Assim, usamos até a última gota de energia contida no que descartamos, diminuímos o que vai ser lançado no meio ambiente e, de quebra, nos livramos do gás metano. Sim, porque mais que o gás carbônico leve à fama de causador do efeito estufa, cada molécula de gás metano tem 20 vezes mais impacto na absorção de calor na atmosfera. Com isso, aterros sanitários ou mesmo fazendas podem usar algo que aconteceria de qualquer forma, a fermentação dos resíduos orgânicos. E ainda tem a vantagem de se criar uma usina elétrica que pode trabalhar em locais remotos, produzindo energia em geradores Gembacher, como os que existem em aterros em Juiz de Fora e Belo Horizonte, que fornecem eletricidade para até 60 mil moradores. O grupo motogerador da GE ainda tem a vantagem de ser mais eficiente. Calibra a mistura de ar e gás combustível no motor para uma queima mais econômica, melhorando a viabilidade de cada projeto e diminuindo a necessidade de intervenções técnicas. O que sobra da fermentação biológica pode ser tão útil que cervejarias como a alemã Bitburger Brewery estão usando o material que sobra da produção da cerveja para produzir o gás metano. E isso, claro, usando grupos motogeradores GE que alimentam a fábrica. Ainda estamos longe da sociedade sem lixo prevista pelo Futurama para 2.500, mas qualquer passo que aproveita melhor a sujeira que inevitavelmente geramos é um passo na direção certa. E, de quebra, temos menos efeito estufa e cervejas mais geladas. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e assine o nosso canal para mais diversão informativa. Por favor, críticas, comentários e sugestões aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, confira também o Nerdologia sobre o espetáculo da iluminação. Vai lá!